Quais são os seus três principais tipos de medo? Quais são os medos que você tem? Quais são os medos que te impedem de realizar coisas fabulosas, coisas fantásticas, coisas maravilhosas que você gostaria de realizar na sua vida? Ou quais são os medos que travam você, que te impedem aí de poder projetar um futuro mais agradável pra sua vida, um futuro mais agradável pra você? Do que você tem medo exatamente? Você já parou pra pensar a respeito deles? Seus medos com certeza são bem reais, são bem verdadeiros pra você, uma vez que eles te provocam uma emoção temerosa, uma vez que eles travam aí o seu corpo, eles travam as suas células, eles travam, eles fazem tremer suas pernas, eles causam reações verdadeiras dentro de você, Você consegue enxergar os seus medos de uma forma muito real, muito verdadeira, porque ele gera imagens na sua cabeça de coisas que podem dar errado, de acontecimentos negativos que podem ocorrer na sua vida Seus medos fazem parte hoje da sua consciência e da sua existência E pra que servem os nossos medos? Por que que afinal de contas nós sentimos isso? Quais são os fatores aí favoráveis ao fato de nós termos os nossos medos? Nossos medos na verdade são oportunidades extraordinárias de nós vencermos barreiras e limitações que hoje nos impedem de alcançar um nível maior de existência, de nós nos transformarmos em pessoas maiores, de atingirmos uma grandeza maior, quando nós aumentamos a nossa quantidade de confiança, de fé, de amor por nós Quando nós resolvemos enfrentar os nossos medos extraordinários, aí sim nós vamos ganhando uma potência interna amorosa dentro de cada um de nós Que faz com que a gente consiga se transformar em outro tipo de pessoa, nós damos passos maiores no intuito de nos transformarmos em pessoas maiores Seu medo é a grande oportunidade que você tem de atingir um estágio de crescimento único na sua vida, único na sua existência Aproveite o seu medo, porque se você o tem, você pode ter certeza, ele vai te transformar em uma pessoa muito melhor do que você é hoje Ele está abrindo a oportunidade para que você possa enfrentá-lo e descobrir dentro de você uma coragem, uma confiança, uma fé Que estão aí guardadas e oprimidas por conta do seu medo que você nem sabe que existe dentro de você Mas também mora aí dentro de você muita força, muita coragem, muita fé e muita confiança Basta simplesmente você avançar para cima do seu medo, você simplesmente decidir, tomar uma decisão de enfrentamento ao seu medo E você vai ver como você vai se tornar uma pessoa mais capaz, você vai ver como você vai se tornar uma pessoa mais orgulhosa de si própria Você vai ver como você vai aumentar o seu nível de amor por você à medida que você embate, cria o embate contra o seu medo Ele é o seu medo, ele é o seu inimigo na sua jornada do herói, ele é o seu grande desafio na sua jornada aí da vida O seu medo é justamente a sua maior oportunidade de crescimento pessoal Então atinja exatamente os pontos em que você tem medo, ou seja, você pode ter medo de alguma ocorrência dramática com algum familiar seu Você pode ter medo, você pode ter medo de não ter condições financeiras no seu futuro Você pode ter medo da morte, você pode ter medo de uma série de coisas O teu medo, ele é um indicador daquilo que você precisa trabalhar dentro de você para se tornar uma pessoa muito maior Uma pessoa exatamente em acordo, em essência com quem você é de verdade Ele é o seu desafio escolhido a dedo para que você possa mexer naquilo que você precisa mexer dentro de você Para que você possa atingir um nível de grandeza que vai te tirar do lugar em que você está E te levar com toda a potência e toda a força para o lugar, para onde você quer ir Então o seu medo não é à toa, não ache que você tem medo da morte, a outra pessoa tem medo de não ter recursos financeiros no seu futuro A outra pessoa tem medo de conversar com outras pessoas Não ache que cada um, cada ser humano tem um medo específico à toa Não existe a toa no universo, não existe a toa na nossa existência O seu medo é justamente o medo feito a seu tamanho exatamente para você Do jeitinho que você precisa para trabalhar exatamente aquele ponto obscuro que está dentro de você E que você precisa vencer para você poder atingir um nível de grandeza, de excelência Um nível potencial de vida que você quer atingir e que você ainda não está conseguindo Não enfrentar os nossos medos, não bater de frente com os nossos medos É justamente a perda da oportunidade que nós temos de tirar da frente algumas falhas incorrentes na nossa existência Não é à toa que você tem o tipo de medo que você tem Não é à toa, ele é exatamente, precisamente aquilo em que você precisa trabalhar dentro de você Existe um filme espetacular chamado Extraordinário Esse filme, ele lida, ele conta a história de um garoto que fez uma série de cirurgias plásticas no rosto Então ele tinha realmente um rosto, infelizmente, todo desconstruído Por conta de uma série de deficiências E isso gerou nele um medo das pessoas É um filme absolutamente incrível Por conta de abordar de uma forma muito sensível e muito inteligente Essa incorrência do medo dentro de cada um de nós Esse filme conta a história desse garoto que tinha medo de enfrentar outras pessoas Ele se escondia atrás de um capacete de astronauta No correr da sua infância, ele ficava sempre ali brincando de astronauta Porque o capacete escondia o seu defeito Ou seja, como na nossa vida, como na nossa existência O seu medo, ele justamente omite aquilo que você não quer mostrar Aquele lado que você tem e que pode ter certeza É um lado muito positivo teu É um lado de muito valor que você tem dentro de você Algo de muito valioso que você tem dentro de você Que está omitido pelo medo, pelo receio de demonstrar isso para as outras pessoas Olha a importância que tem nós combatermos o nosso medo Uma vez que esse tesouro que está escondido dentro de você Aí com uma certa vergonha de mostrar ele para as outras pessoas Ou o medo da morte, por exemplo Que é uma clara exemplificação da pessoa que precisa desfrutar da sua vida Que precisa aprender a gostar de viver Então gera o medo da morte por conta da pessoa estar se omitindo ao prazer de viver a sua vida Em sua plenitude A vergonha que nós temos muitas vezes Ela é inerente, o medo dos outros Ele é inerente à faculdade de que nós temos algo dentro de nós Que precisa ser visto, que precisa ser mostrado Que é algo de muito valor, que precisa ser contribuído para as outras pessoas O medo de nós não termos recursos financeiros no futuro, por exemplo Ele é a incorrência perfeita daquela pessoa que precisa realizar algum tipo de trabalho Que precisa contribuir com o seu trabalho de alguma forma E fazer com que ela vença esse medo Através aí da sua criação, do seu trabalho, das suas realizações Que vão fazer com que ela atinja um nível altíssimo de prosperidade E isso é o que aquela pessoa precisa fazer na vida Ou seja, é como se o universo estivesse nos dando certos pontos e oportunidades Para que a gente pudesse incorrer nas melhoras que nossa alma almeja Para o nosso crescimento pessoal O seu medo é perfeito para você É perfeito para você E por que o filme é extraordinário E aliás o nome é perfeito para o filme O garoto que tem medo de se mostrar para as outras pessoas Com medo do que as outras pessoas vão achar dele E das suas condições físicas Ele recebe de outras pessoas muito amor Na ajuda do enfrentamento dos seus medos Mas a desconfiança dele O medo que ainda se impõe sobre o seu comportamento Vai fazendo com que ele desconfiadamente Continue lá a sua vidinha Fazendo algumas amizades Mas sempre de olho ali nas pessoas etc e tal E de repente no correr do filme Nós vamos ganhando uma simpatia tão grande Por aquele menino que não queria se mostrar Por aquele menino que estava com medo de ser visto Olha que loucura o que é o cinema Todos nós que assistimos o filme Nós vamos simpatizando com aquele garoto Nós vamos querendo de alguma forma criando um vínculo amoroso Com aquele menino que não queria se mostrar para os outros Ele acabou obviamente o personagem Ficando muito famoso Todos nós acabamos nos apaixonando por aquele menino Todos nós acabamos nos encantando Pela história do garoto e pelo jeito do menino de ser E aí você pensa Puxa vida, como era importante esse menino se mostrar para as outras pessoas Como foi importante esse garoto enfrentar o seu receio da opinião dos outros Sobre como ele era fisicamente Uma vez que ele conseguiu fazer a diferença na vida de muitas pessoas Ou seja, o medo do garoto era perfeito Para aquilo que ele precisava transformar dentro dele Uma vez que era importante para todas as pessoas em volta Que conhecessem o seu caráter, a sua índole O amor que ele tinha dentro dele, pelas pessoas Enfim, enfrentar o garoto, o garoto enfrentar o seu medo Fez com que muitas pessoas naquela escola, no universo Onde se passa o filme, se transformassem O enfrentamento de uma pessoa transforma a vida de muitas pessoas Então o enfrentamento do seu medo Ele é perfeito para contribuir na vida de muitas pessoas Como naquele filme o garoto consegue enfrentar os seus medos E como você na sua vida pode usar aquele exemplo Para poder também transformar os seus medos Em primeiro lugar, ele teve um apoio amoroso De muitas pessoas que estavam à volta dele E se você olhar mais amorosamente Para pessoas que estão ao seu lado Se você conseguir, de alguma forma Evitar aí a desconfiança, o receio das opiniões alheias E se abrir de coração para pessoas que estão ao seu lado Pode ter certeza Elas vão te ajudar a superar o seu medo Todo ser humano que espana o seu amor Todo ser humano que distribui o seu amor Naturalmente Ele acaba atraindo para si Pessoas que estão também Incorrendo em amor Para que possam ajudá-lo a realizar A sua contribuição para toda a humanidade É uma lei natural do universo Quando nós estamos repletos de amor Com medo Precisando de apoio Esse apoio vem Esse apoio aparece Você não precisa nem saber como nem porquê Você simplesmente precisa Intencionar um apoio amoroso Para que você possa encarar os seus medos Essa é a primeira parte da jornada Do enfrentamento do medo Quando nós intencionamos ter ajuda do nosso lado Quando nós intencionamos ter apoio amoroso do nosso lado Muitas pessoas vão dizer ou achar Que já tentaram e que não foram felizes Nos apoios que tentaram obter e etc e tal Mas quando nós buscamos intencionalmente Um apoio através do medo Esse medo traz até nós Pessoas que não vão nos tratar Com o apoio e com o amor Que nós merecemos ser tratados Mas quando nós intencionamos amorosamente Com a confiança e a certeza Que nós vamos achar pessoas Que possam nos ajudar amorosamente A trabalhar aí os nossos medos Essas pessoas surgem É a partir daí que elas surgem E quando... Por que isso? Porque pro universo É importante que você vença o seu medo E sempre que você se impor confiança e amor dentro de você Ele vai trazer as almas As almas que vão te apoiar As almas que vão te ajudar No enfrentamento do seu medo Porque enfrentar o seu medo É justamente aquilo que vai gerar A sua contribuição para toda a humanidade Para todas as pessoas que estão à sua volta O filme fala nisso de uma forma perfeita De uma forma absolutamente brilhante e perfeita Apesar de ser um filme Mas isso você pode ter certeza Existem diversos, centenas, milhares de casos Na vida real De pessoas que estavam com medo Eu inclusive posso me colocar entre um caso desses De pessoas que sentiram medo De tomar determinadas atitudes Determinadas decisões em suas vidas E a partir do momento em que foi enfrentado esse medo Isso gerou uma contribuição Para muitas pessoas Para muitas pessoas Vencer o seu medo Não é algo só meritório para você Vencer o seu medo Não é algo que vai lhe trazer vantagens Única e exclusivamente para você Muito pelo contrário Isso vai trazer vantagens para muitas pessoas Isso é a sua parte na contribuição Com a sociedade que está à sua volta Com as outras almas Que precisam do seu amor Que precisam do seu apoio O primeiro passo então É amorosamente confiar Confiar que vão vir pessoas até você E vão te ajudar no enfrentamento do seu medo O segundo passo na verdade É você aumentar a sua confiança E a sua carga de amor por você Ao invés de nós pensarmos sempre De uma forma temerosa Naquilo que pode vir a nos acontecer Ao invés de nós criarmos imagens Na nossa cabeça Das piores consequências possíveis Caso isso que nós tememos aconteça Nós devemos justamente pensar ao contrário Substitua a imaginação medrosa Pela imaginação amorosa Pela imaginação amorosa Quando nós imbuímos a nossa imaginação De amor por nós Nós começamos então a pensar diferente Pensar diferente vai fazer você se tornar Uma pessoa diferente Quando nós pensamos diferente A respeito dos nossos medos E começamos a imbuir de amor A nossa imaginação e os nossos pensamentos Começamos a vislumbrar As vantagens que nós vamos ter No enfrentamento dos nossos medos Aquilo de maravilhoso De espetacular De lindo De potencialmente fabuloso Extraordinário Que pode acontecer em nossas vidas Caso nós consigamos vencer aí Os nossos medos E eu te peço então agora Depois de te perguntar Quais são os seus medos Que você pense um pouco A respeito do que de maravilhoso Do que de potencialmente extraordinário De qual seria o potencial de transformação Na sua pessoa Caso você enfrentasse e vencesse os seus medos Aí nós começamos a jogar O nosso potencial criativo Para que ele trabalhe a nosso favor Aí nós estamos criando Propositivamente Criando de forma positiva Aquilo que pode nos acontecer Caso a gente vença os nossos medos O que aconteceria de maravilhoso Na sua história de vida Caso você conseguisse vencer os seus medos Quem você se tornaria Caso você conseguisse vencer os seus medos Que tipo de ser humano você seria Se você conseguisse enfrentar os seus medos Não é você não ter os seus medos Mas você enfrentar e vencer Pensa só Você enfrentando e vencendo Enfrentando e vencendo Superando Superando os seus medos E aí você entende como você ficaria feliz Como você ficaria extraordinariamente satisfeita Satisfeito com você Você ao dizer claramente que você foi lá Enfrentou e venceu os medos que você tinha Você simplesmente trabalhou Buscou fazer coisas que iam de encontro Ao medo que você tinha E quando você vai de encontro Trabalha e vence os desafios impostos aí pelo seu medo Por conta de uma criação amorosa Propositiva De uma pessoa espetacular Extraordinária Que você vai se tornar Quando você derrubar em enfrentamento Os seus medos Aí pensa só nisso Pensa, imagina Usa a sua imaginação E se enxerga Se enxerga depois do enfrentamento dos seus medos Se enxerga de forma vitoriosa De forma positiva De forma extraordinária Você vencendo os seus medos A superação então é o terceiro passo Nessa jornada Para que a gente possa vencer os nossos medos Contamos com apoio amoroso de pessoas Nós demos um pouco mais de amor Ao invés de ficarmos sempre pensando no pior que pode acontecer Começamos a pensar no melhor No mais extraordinário daquilo que pode vir a acontecer E aí entramos na terceira fase Que é a superação A superação Olha, esse nome é absolutamente poderoso Essa palavra tem uma capacidade De nos gerar uma imagem tão forte Tão poderosa Quando você toma uma atitude de superação E que você realmente vence os seus medos No filme Extraordinário Na terceira parte do filme Aí já nos finalmentes do filme Nós vamos vendo o garoto Vencendo os seus medos E se tornando realmente A pessoa que ele viria a se transformar em Depois de vencer os seus medos Ele então encanta as pessoas do colégio Ele realmente consegue atingir a sua vitória contributiva Para todas aquelas pessoas Para toda aquela comunidade da qual ele faz parte E obviamente o menino explode de amor na terra O menino explode de alegria O menino então Quando se enxerga Lá atrás Aquele garoto com medo Enfiado dentro de um capacete de astronauta E ao final do filme Caso você não tenha visto Cuidado com o spoiler aqui Ao final do filme Quando ele está lá naquele salão Aplaudido Sendo aplaudido Por todas aquelas pessoas Emocionadas Pela conquista e pela vitória De ter se tornado um menino Especial para aquela turma toda No intuito de ser um vitorioso De ser um garoto extraordinário Que venceu os seus medos E conseguiu alcançar ali Um momento maravilhoso Que ele jamais vai esquecer na vida dele Que ele jamais vai Que transformou ele E aquele momento Fica marcado Como uma memória emocional Maravilhosa Potencial Que aquele menino vai levar Para o resto da vida Aquilo só vai fortalecer ele Na caminhada e na jornada dele Da mesma forma Que vai acontecer com você Quando você conseguir Vencer e superar Os seus medos Quando você simplesmente Chegar e falar Eu venci Eu consegui Quando você fizer coisas Que atinjam outras pessoas De forma positiva E que essas outras pessoas E que essas outras pessoas Retornem a você Felizes Amorosamente felizes Potencialmente felizes Por você ter feito As coisas que você deve fazer No intuito de vencer o seu medo Isso vai trazer para você Uma carga de amor De felicidade De potencial felicidade Uma carga de alegria Uma carga de esperança De força Você vai entender Nesse exato momento Que valeu a pena Você ter batalhado Brigado e superado Os seus medos Valeu a pena Você ter incorrido No enfrentamento Dos seus medos Valeu a pena Você ter buscado Valeu a pena Você ter sofrido Levantado Caído de novo Levantado Caído de novo Porque acontece assim mesmo E você ter partido Para dentro Não desistiu Do enfrentamento Dos seus medos E se tornado Essa pessoa Que com medo Enfrentou E venceu Não uma pessoa Que não tem medo Não uma pessoa Que não sabe Nem o que é isso É muito rico Nós como seres humanos Sabermos Que nós temos medo E que nós devemos Enfrentá-los Porque isso nos dá A oportunidade De viver Essa jornada Que é uma jornada De vitória Que é uma jornada De vida Que é uma jornada De conquista Que é uma jornada De amor por você Que é uma jornada Que vai te transformar Num ser humano Extraordinário Porque é muito fácil O ser humano Ser extraordinário Sem ter passado E sobrevivido Sem ter vencido As barreiras Impostas pelos medos E eu realmente Tenho dúvidas Se exista Alguém assim Mas Enquanto nós Aqui dentro De um universo Mais normal De seres humanos É uma coisa Absolutamente Incrível Maravilhosa Um ser humano Que consegue Superar seus medos Enfrentar suas dificuldades E vencer Suas batalhas Você não imagina E é legal Que você comece A imaginar Quem você vai se tornar O ser humano Extraordinário Que você vai se tornar Quando você Enfrentar Essa jornada Quando você Se deparar Com seus desafios Que a perna tremeu O coração palpitar Você ficar com aquele medo Tomando conta de você Mas num átimo De amor por você Você então Decide Continuar Enfrentar Partir pra dentro Muitas vezes Vai querer Desistir Voltar Retornar Mas aí De novo Você vai lá Na persistência Na insistência Enfrenta de novo E aí sim Você mais forte Consegue vencer Aí derrubar as barreiras Os desafios Impostos Vence O medo Supera O seu medo E olha Você vai ficar Numa alegria Você vai ficar Numa felicidade Você vai ficar Num estado De amor Por você Você vai realmente Explodir De amor Nessa terra Quando você Venceu Os seus medos É isso que faz Com que nós Seres humanos Nos transformemos Em pessoas Absolutamente Extraordinárias O medo Ele é Perfeito Para o seu Crescimento Não é A toa Que você tem Esse medo Não é a toa Que eu tenho Esse medo Todos nós Temos Determinados Medos Que são Absolutamente Precisos Para o nosso Crescimento Espiritual Mental Emocional Emocional Nós temos Nossos medos Perfeitamente Em acordo Com as nossas Necessidades De crescimento Por isso É importante Enfrentar Esses medos Porque eles Vão nos transformar Esse enfrentamento Vai nos transformar Esse enfrentamento Vai fazer com que a gente Se torne Pessoas Mais em acordo Com quem nós somos De verdade Essas vitórias Na vida Valem a pena Ser vividas Essas vitórias No filme Da sua vida Vale a pena Ser vivido Isso não é coisa De cinema Isso é coisa De vida real Isso é coisa É vitória De vida real Quando nós Enfrentamos E partimos Para dentro Dos nossos medos Nós estamos Simplesmente Trabalhando Os nossos As nossas Falhas Vamos dizer assim Internas Estamos fazendo Com que elas Se tornem Pontos positivos Porque Aquilo que você Tem dentro De você Pode ter certeza Vai fazer a diferença Na vida De muita gente Vai fazer a diferença Na vida Da comunidade Que está A sua volta Ou da sua família Ou dos seus amigos Dos seus colegas De trabalho Enfim Até mesmo Na sua cidade No seu país No planeta Nós quando Enfrentamos Os nossos medos E receios Nós estamos Simplesmente Indo em busca De fazer a diferença Da vida Das outras pessoas Isso é uma coisa Mágica É uma coisa Maravilhosa E é algo Que é fundamental Que todos nós Façamos Porque isso Realmente É a nossa Parte De contribuição Ao planeta A sociedade E a tudo Que está A nossa volta Por amor A nós Por amor As pessoas Por amor A nossa vida Nós devemos Enfrentar Os nossos Medos Devemos Crescer Em cima Dos nossos medos Devemos Aproveitar Os nossos medos Para justamente Corrigir Dentro de nós Aquilo que precisa Ser corrigido E expandir O seu tesouro Pessoal Que são Os seus talentos A sua habilidade A sua personalidade Quem você é Você é uma pessoa Importante Para os outros Você é um ser humano Muito importante Para os outros Todos nós Somos Importantes Nas nossas Realizações Na nossa História de vida Todos temos Importância Então Não se feche Não se tranque Não fique com medo Do seu medo Na verdade Fique com medo De não enfrentar Os seus medos Porque isso Vai evitar você De se tornar Um ser humano Extraordinário Está em suas mãos Uma linda E perfeita Oportunidade De você se tornar Uma pessoa Muito maior Do que você é hoje Está em suas mãos Uma oportunidade Fabulosa De você se transformar Um ser humano Extraordinário Então Pega o seu medo Aproveita Agradece E fala É aqui que eu tenho Que trabalhar É nisso aqui Que eu tenho Que mexer É isso aqui Que eu tenho Que vencer Quanto mais você Buscar vencer Os seus medos Mais você vai estar Se tornando A pessoa Que você nasceu Para ser Um ser humano Divino Potencialmente Fabuloso Uma pessoa Absolutamente Extraordinária Uma representação De Deus Aqui na terra Uma pessoa Que veio ao mundo Para fazer A diferença Pode ter certeza Você veio ao mundo Para fazer a diferença Só não está fazendo ainda Faça Vai em busca disso Você nasceu Para se tornar Uma estrela Um sol Na sua vida E na vida De muitas pessoas Você nasceu Para irradiar Uma quantidade Potencial E infinita De amor Para muitas pessoas A sua volta Assista ao filme Se inspire E corre atrás De batalhar Os seus medos Para você fazer jus A quem você é De verdade Um ser humano Potencialmente Extraordinário Muito obrigado Por você me dar A coisa mais preciosa Da história Da sua vida Que é o seu tempo Muito obrigado Por isso E enfrenta teu medo E dá um lindo Ponto de virada Na história Do filme Da sua vida Antes que seja Tarde demais Porque vai ter Uma hora Em que o destino Vai dizer Para todos nós Corta